Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Eu vou de minicupe, minicupe. Eu vou com o novo Isis, vou de novo com esse negócio aí. Vou de minicupe. Eu vou de novo. Rapaz, esse negócio de Karatê é muito engraçado, olha a cara do cara como é que fica. O bagulho aqui é o apostador, fião. Ué, velho, eu escolhi um carro e ganhei outro. Minicupe, minicupe. Quem tem o minicupe customizado, velho? Eu. Customization. Eu não coloquei aerofoil no meu, mano. Original de fábrica, padrão. Eu não coloquei aerofoil no meu porque... Eita, eita. Eita, porra. Os caras estão batendo em mim, fiado. Não é só eu não. Ei, curva aí, Tejado. Eu até segurei aqui. Eu não estou batendo em ninguém. Eu não encostei em você, não encostei em você. Não encostei. Tejado me jogou longe. Eu, hein. O cara ali que voou ali. Ralizão, Ralizão. Eita, cara. Eita, eita. A pintura é ali. As pedras. Sai, sai, sai do meio. Sai do meio, sai do... Eita, caramba. Rapaz, é difícil controlar ele na terra, viu? Nossa! Você viu isso aí? Ah, tá travando, meu. O cara aí que eu vou... Quem bateu em mim? Eita, mano! Como você é burro... Mano, esse cara é muito forte, mano. É, acabou o tempo. Olha, agora transforma em moto. Olha isso aqui. Olha a minha mãozinha aqui. Agora transformou em moto. Estou abrindo a gente até aqui para ver se vai, mano. Já... Ai, caramba. Ai, caramba. Cai na água. Foi. Também. Vai baixar ele. Mas vocês foram passando normal? Não. O Chris passou, eu não. Eu passei. Ué, fui normal. Ah, não! Nossa, eu passei! Eu já estava até restaurando. Passei. Vou fazer também. Eita, eu caí na água. Nem traquei. Ah, não! Ah, para! Você viu isso aí, Lucão? Como que eu empunhei esse cara? Ah, não, caí. Eu nem encostei em você, Duque. Mano, velho. Minha vista está toda bugada. Falando que tem que buscar meu óculos hoje. Ah, vai ficar errado aqui no negócio, velho. Eu pulei da moto, batei de cara na parede. A gente está saindo, viado. É para cá. Ah, não. É para ele mesmo. Ah, está moscando aí na missão. Rapaz, se a corrida continuasse do jeito que estava lá, estava massa. Calma! Com o carrinho? É. Você gostou? Está da hora. O negócio estava brabo lá, mano. Um no rabo do outro. Ixi, tchau. Ah, não! Nossa, viado. Essa água passando aqui embaixo buga a vista. Não. A minha... É parkour esse negócio? Não, não. É corrida. Calma a boca, moleque. Ai, viado. Vai, vai mais, trouxa. Que loucura louca, hein, mano. É o Crazy ali? Uma coisa aberta aqui. Espera aí, galera. Eu sou o mais bonito aqui, mano. O Crazy está de bicho, viu? Está de bicho. Jesus, pode ser meu computador, vai ficar muito cheio. É, porque a corrida é do PS4, mano. Já estou acostumado, tá ligado? Ah, não. Os caras não falaram isso. Poxa, vai aonde agora? Os caras não falaram isso, não. Eu ia pela esquerda, mas eu vou... Eu vou cair! Não, ele dá um ataque de espirro do nada. Às vezes as pessoas me perguntam, por que a gente fica fazendo bluululululululului? João Paulo, para não xingar. Ah, beleza. Aqui em cima já. Glória. Ah, velho. Adeus. Se vocês quiserem esperar um cara legal aí, senhor... Glória a Deus. Mas você chega aqui, porque é para fazer lento. É, não é nós sentar aqui. Como é que fala? Não é nós aqui. Não é eu. TJ. É o GTA que está travando. Eita,zescar damaging. Tira som com a minha face. Eu jogando roleplay ontem não trava não. 5,5 não trava não. Mas limbo toda hora. Não sei por que. Ah, isso é verdade. Eu tava dando uns lembrando nervoso também. Apenas a caixinha lá do observador. Ai. Porra, tem que passar com o carro aqui, ficando um aluno. Com o carro? É. Ah, tem mais pneu, velho. Serviço assim é massa. Pelo menos tinha checkpoint ali. Ah, mano, eu sou foda pra escolher serviço, né, velho. Mas foi eu que escolhi, tá me tirando agora? Eu coloquei, caralho, tá doido? Esse daqui não, doidão. Ah, o cara deu todos os meus serviços, mano. Ah, não. Agora eu te mato. O cara derrubando tubo ali. Né? Aí, Cureche, cheguei. Não! Que isso? No cano? Devagar. Take hard, Cureche. Tô ligado, tô ligado. Então você vai ver agora, Cureche. Caiu, doido. Muito afogado. Vem tranquilo, vem tranquilo. Você viu, as paradas vai quebrando. Como é que você quebrou o cano, TJ? Que cano? Ô, Cureche, eu acho que não tem que ir rápido não, mano. Tem sim, mano. Eu cheguei lá no final, só que ele bateu naquela perda. Aqui, ó. Vai rápido aí, ó. Aqui, ó. Como é que eu tô indo aqui, ó. Ai. O que é isso aqui na MP? Aí, TJ. Calma, caramba. Acelera! Opa, valeu. É devagar, é devagar, Cureche. Valeu, valeu. É, vai. Eita porra, tu viu, Lucão? É afombado mesmo. Cadê? Ó o ar, você tem até carro tunado. Como que eu vou lá naquele checkpoint? Onde é que eu tô? É do que, doidão? Vambora. Porque meu carro é rebaixado, hein? Fiquei na traseira dele. Isso daí é rebaixado? É aqui mesmo, galera? Um em cima do outro, que beleza. É aqui mesmo? Caraca, cara. Miserável, miserável, miserável. Eu peguei aqui o invisível aí e fui. Aqui, ó. Nossa, alguém explodiu. Que isso? Queria falar não, mas explodiu alguma coisa aqui, galera. Lixo. Ele sabe que vinha aqui, né? Tava falando. Ai, ai, meu Deus do céu. Eita, que isso? Que isso? Olha essa água. Que isso? Que isso? Essa corrida aqui é louca, hein? Louca. Tem freio nesse carro aí, não? Quem escolheu, tá de para. Obrigado, velho. Tá ligado. Tem que subir aí? Se eu, que eu vou te bater, moleque. Aê, moleque. Tentei agora. Eu vou pra onde? Ah, tem que subir, né? A pedra. Esse carro é muito tarisco. Velho, ele é muito sinistro esse carro aqui, velho. Fez explosão, já acabou. Vai que o carro é rebaixado, viado. Tem que dar uma... Esse carro deu de carro tunado, mano. Vai entender. Aí, Crazy. Olha a altura do carro. O L2 e o L2 tá bugado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Pera aí. Nossa, tem fineco. Delícia. Fineco de duas rodas, fineco de duas rodas. Tem fineco. Eita. Eita, desgraça. Faleceu. Ah, velho. É muito difícil aqui, mano. Aí, Crazy. É muito difícil ali, velho. Aí. Cai não, viado. Criminal. Criminal. Aprendeu, né, Duque? Aham. Então vocês são os espertinhos. Vocês são os espertinhos. Então vocês são os espertinhos. Bem mole, velho. Botei muito perto. Eu passei a primeira. A gente tem que ver a parte aqui dentro, aqui. A parte aqui dentro, aqui. Aqui tem um ventiladorzinho aqui pra bater em nós. Eu sou o Duque. Passei. Ah! Tá ligando, né, pai? Ah, então eles são os espertinhos que façam devagarinho e não falam, né? Ah, seus espertinhos. Espertinhos. Tá ligado. Outro fineco. Vai te ferrar. Que isso? Ah, que é isso, mano? Oh, praga ruim. O carro tá com lepra, velho. É lexto. Tá perdendo o pé, senhor? É lexto. É lexto. Ah, o Lucão, batei em mim aí, velho. Bati nada, não. Não. Ah, velho. É isso. Peraí, tá ligado. Ai, caralho. Mano, que corrida doida, velho. Essa corrida aqui tá massa. E olha que eu nem gosto de corrida. Fazer nada, porra, mano. Bate aí, aqui em mim. Nossa, olha isso aqui, Duque. Como? Essa parte aqui é impossível. É impossível pra quem não sabe. Na moral, na moral, pra você entrar no outro fineco ali. É muito difícil. É muito difícil. Ah, não, velho. Olha esse mito na minha pintura, só que a minha é branca. Sai fora, rapaz. Tem que passar no liquidificador. Eu tô nesse carro de tudo ali. Sai fora. Eu vi, hein, o Mini Cooper. Qual? Tá todo mundo de Mini Cooper. Nossa, velho. Que barulho de carro, velho, é esse? Tem como mudar o motor desse carro aqui? Olha o Alisson. Tá bom. Ah, olha onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei. Ah, onde nós chegou. Come, 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 come. Quem é o azul? Eu, né? Eu, né? Foi mal, pai. Olha onde eu cheguei. Ai, Alisson. Olha onde nós chegou. Devagarzinho, na verdade. Eu tava no outro... Ah, não. O que é daqui, vai ser daquilo. Cala a boca. Cala a boca. Não, eu ia trazer um do lado. Boa, moleque. Ixi, tem mais fineco de moto agora. Ah, não. Agora eu vou embalado, velho. Tô nem aí, tio. O que é ele bater na árvore, mano? Ah, velho. Mais fineco. O cara que criou essa corrida aqui, ele tava com ódio no coração. É que ele não tava pegando fineco. Aí ele fez um monte. Ah, já. Ah, eu passei. Eu passei. Eu passei e fui na montanha por quê, gente? Ah, não. Não acredito nisso, no que eu vou ter que fazer com essa moto aqui. Eu vou ter que andar na parede com a moto, mano. Passei. Moto aranha, moto aranha. Como assim, de primeira? Ah, aí, galera. Como assim? Caralho, isso é. O cão passou, eu passo, velho. Ah, não. O cão passou, mano. Mini culpa. Eu gosto da parte do mini culpa. Eu gosto. Que isso? Esplodiu o carro. Cara, ele explodiu e parou a sua minha tela aí, ó. Caraca. Eita! Ah, não. Aí tá trolando, viado. Se eu bater em você, você vai voar, doido. Mano, não, pô. Mano, esse carro, ele acelera muito, velho. Muito rápido. Ah, mano. O cara não tá conseguindo nem chegar aqui, velho. Eita, porra, o Wall Rides, o Sanchez é foda. Eu queria só passar desse fineco, pelo menos. Meu carro tá escorregando. Ah, velho, eu me joguei lá embaixo porque eu sou um imbecil. Ah, sabe? Passei. Padrão, não deixava, não. É, porque aí, né, eu tô afobamento. Eu tô afobamento. Ah, que sacanagem. Que isso? Que isso? O braço? O braço? Peraí, eu vou mirar aqui, Duque. Segura aí. Puxa, tá com arma pra mim, ó. Aí, eu falei que ia dar certo, viado. Ah, para, para. Para, está doendo. Ixi. Aleluia. Ô, Crazy, Jesse. Já era. Aí, Crazy. Bagulho monstro. Ô, Crazy. Ah, consegui, caramba. Crazy, pode ir embora. Ah lá, tá vendo os blocos lá? Ah, sim. Você vai ter que pular de um pro outro. Nossa, é aqui que eu vou ter que pular pra cima de um negócio pretinho aqui, ó. Ah, não, velho. Eu posso ir ao final. Ah, que isso? Não. Eu dei ré no bagulho doido, mano. Você é burro, cara. Que loucura. Tá no teclado, né? É. Aí, ó. Ah, o bagulho desacelera. Tá, e agora? Agora empina ali no coisa. Você foi na seca, né? Vai empinando. Vai empinando. Ah, mas era antes. Você tem que bater comigo na bola, entendeu? Oh, meu Deus. Eu caio aqui no meu... Ah, velho. O carro não acelerou direito. Ô, caralho. Você só vai empinar. Rapaz, será que se não fosse carro personalizado, dá pra passar aí no Guia? Esses mil, ó, eu não me esquina. Ô. Posso contar o segredo, Crazy? Vai. Hum. Teve um lugar ali que dá pra roubar. Acho que era o café. É, cuidado! Ai, meu Deus. Olha os carinhos aqui, ó. Esse carro aqui é muito forte, menor. Eu empato e o negócio vai... Miserável! Foi na seca igual eu, velho. Você também tentou atropelar os garinhas? Eu tentei atropelar eles. He, 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 he. A CIDADE NO BRASIL